E aí Deu cara gente Eu queria ter piraquetado, eu queria ter piraquetado Que merda véi, eu matei três caras, não, eu fudi com os caras e não tinha metes mano, vai se fuder viado Ele atravessou, ele atravessou, ele atravessou a parede Ah viado, eu tô ficando doida, eu tô ficando doida véi, eu tô ficando doida mano Acabei com o cara, eu destrocei o cara, fudi o cu do cara E ele só atravessou o SMG e eu morri viado Se eu me fuder me beija, caralho Pulga, você tá fudido, eu sou o Felipe7x e toda partida eu vou dar gosto Vem pro fute, vem, vem pro O Felipe7x quer me dar gosto, gente, vamos lá Meu Deus, o Felipe7x quer me dar gosto e toda partida Rapaziada, fudeu, eu tô fudindo mano E agora acabou minha vida Gente, eu sou muito ruim Gente, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim Ah viado, ah não mano, por que que essa 12 é tão ruim? Eu dei, eu dei um maior tepezinho nos caras lá e a 12 é mó, ai 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 a 12 Acabou a bala, matei Ah, morri, merda Morri pro matador Ele é bom, ele é bom Olha, dançou rapaziada Caralho World Cup, ganhou a World Cup Ganhou, ganhou, ganhou Caralho Caralho Ah, acertou O cara caga mais que todo Mano, o cara acertou 3 tiros dessa 12 com mimima Eu não acerto nenhum quando eu pego ela, velho Olha, você vai me desculpar Mas eu não, não, eu sou filho de boa família Não falo panavão, não Ah viado, vai tomar no cu Olha o jeito que o Randal joga, gente Vai, dança mesmo, dança mesmo Porque se, a única coisa que você consegue fazer é É, dá toa de fara em areninha Pra ganhar um pontinho ali Porque nem, nem, nem top mil você vai conseguir pegar, velho Vai tomar no cu, mano Que jogo ruim da porra, vai se fuder A terceira week vai ter Vai ter Vai passar 12 ao invés de 11 Desgraça, velho Muito ruim, a descrição Descrição É, ué Não é dicção não, velho É, dá na mesma Não dá na mesma não, velho 72 total as hits, tá? Sessão 1 Aqui já tem 16 Grand Finals Da sessão 1, ó Passa 11 Não vou explicar como passa 11, mas é isso Aí tira Ó, 11 daqui E bota lá Aí aqui, ó É igual a 39 Mais 11 É igual a 50 de novo Aí Passa mais 11 Pega mais 11 daqui Vem Vem 50 Passa mais 11 Entendeu? E é isso Aí aqui, ó 16 com 11 Com 11 Com 11 Dá 49 Aí vai ter mais um faltando Que eu não sei como eles vão Que eu acho que vai ser de consistência geral, tá ligado? E é isso Rapaziada, passando no meio desse vídeo aqui, mano Pra avisar vocês que eu criei um canal de cortes Onde vai ter tudo sobre as minhas lives aí Vocês que não conseguem acompanhar e tudo mais O canal de cortes vai entrar na descrição, mano É só você entrar Tipo, mano Vai ter cortes de tudo que eu fizer na live Exatamente Os melhores clipes e tudo mais Tudo que você quiser acompanhar Que não seja focado em Fortnite e vlog Vai ter lá Então é só clicar no link na descrição Que vai estar aí E é isso, guys O canal tá muito bom Tamo junto E é nóis Vamos dois ouvir, mano Só o chave já não sei Que susto Que susto, viado Essa vai ser a minha melhor ficarice É que, mano Eu literalmente tô Eu tô cinco dias sem tomar banho Quiser comer Que porra é essa, Marreto? Guys O cara riu, mano O cara riu O cara riu, gente Peraí, deixa eu procurar seu nome nas hits aqui Ah, não Você trai hard da arena Eeeh Não tem cura de vida, né Toma meus hard Tenho só 300 agora É esse madeira, na real Peraí, achei uma 12 aqui Vou puxar ela Me ajuda aqui Ah, vai se poder, viado Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Peraí, me ajuda aqui Ah Ai, ai Quem que você acha os mais daora lá no RPG? Que mais desenrola Que mais desenrola? É Que coisa horrorosa Um gritão para dar uma animada? Cadê o Teus? Fudeu Teus caiu, rapaziada Caiu De boca no meu pau Um grito para animar então, Teus VAMO NÃO Ah, viado Vai tomar no cu, mano Moleque porco do caralho Ah Tá Eu acho que eu estava agoniado Porque, mano Olha aqui Mijei na camisa toda Sem querer Olha Tomar no cu Vou pegar outra camisa ali Reba Pnei o tiro O que você já está pronto para ir para a guerra E esse bazucão ainda sou cueca Nossa, que ainda era Meu sonho fosse um bazucão Tá mais para a pistolinha sinalizadora, tá ligado? Mano, do fundo do meu coração Eu estou muito triste Eu estou muito feliz Que pôra é essa, viado? Nossa, viajei nessa dança aqui Que viado, caralho Estava viajando muito Você consegue fazer um 4 aí para nós? Dá um papel aí Ah, pudeu Que coisa mais linda Deus, daqui a duas semanas Acaba a FNCS Se a gente não for bem Mas eu acho que a gente vai bem sim E aí, o que você vai fazer? Vou te splitar, né? Big chilling? Mas e as outras do Cash QPS? Você vai usar para testar com outros? Sim Big chilling, então Luluzito para supremar-se? Aham Não, você está falando da moralzinha? Não, caralho Não, está assim Se o Luluzito se chamasse Era Splint e Insta, né? Ah, viado Que porra é essa, mano? Mano, eu tomei HS Sniper, viado Quem dá Sniper com essa HS Quem dá HS com essa Sniper, viado Ah, véi Ah, Geon Stigma Você é o marcadão do mundo, gente Meu Deus Que raiva Tchau Tchau